O Nick não gosta de ser filmado, gente. Ele não gosta. Ele ama de filmagem. Eu vou te pegar. Não, amor. Ele não quer, amor. Fala, família. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rony. Já vai deixando um like nesse vídeo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. O Nickzão tá aqui. O Nickzão do papai. Fala oi pra vocês. Fala. 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 Oi. Oi, gente. Ele não é de muita conversa, gente. Bom, vocês que acompanham o canal, vocês sabem disso, né? Dá um oi. Oi, papai. Oi. Oi. Que bocão é esse? O prato da Rafaene. O mega outro prato. E hoje teve batata frita. Que não tem mais. Acabou batata frita. Enquanto o Leonardo tava fritão. Ah, eles comeram tudo. As crianças comem na batata frita. E olha esse frango. Eita, bonita. Olha esse frango. E agora... O Nickzão. O prato do Nickzão. O prato do Nickzão. Não, não. Eu não quero aparecer. Que batata godosa. Esse frango ninguém mostra, né? Alegrado. Esse frango ninguém mostra. Nós mostramos sim. Porra. Não tem problema, vai pra barriga do mesmo jeito. Branco que nem a neve. Ó, acho que eu não vou comer só arroz, né, gente? Sou uma encenação, é que eu tô com vergonha de colocar o frango aqui, senão não vai caber no prato. E olha essa farofa... Ah, Nenara colocou pra mim. Essa farofa diva que vende aqui no Japão. Eu vou mostrar a tabela nutricional pra vocês, se vocês quiserem ler. A única coisa que eu li é o farofa especial. O resto aqui, meu amigo, não consigo ler nada. Farofa diva. Tudo de bom. Essa salada de pepino. Na verdade não é uma salada, né? É pepino em conserva, que eu compro lá no verdinho. E ela vem pronta já, com gergelim. E esse fininho aqui é gengibre. Isso aqui. Uma delícia também. Tudo de bom. A marmita de amanhã. E esse aqui é aquele... O intervalo, né? Esse salgadinho aqui é muito bom. Tem esse salgadinho bom. Então, japonês... Tem que ser japonês, né? E eles embalam um por um. Dentro desse sacão aqui... Tem um por um embalado. Aqui. Frangão da janta. A marmita aqui tá pronta. Eu não como muito, gente. Eu tô em problema de regime, certo? Ó, frango preto só não, velho. Essa aqui é da Lenara, que ela fazia ainda. Essa aqui é a minha bolsinha. Comprei outra, porque a outra rasgou. É... Lado um em 99, né? E ela é térmica. Foi 200 ou essa? É, essa aqui foi 200 ienes. Mas ela é maior. E ela é de tecido... É de, tipo, jeans, né? Então, já tá o garfo lá dentro. Fone de ouvido, umas balinhas. E colocar a marmita na geladeira. E amanhã você pode esquecer. E aqui é os... É os intervalos. Super saudável. Vou pegar também uma mexerica. Que a Lenara pegou lá no serviço dela. Não sei quem deu pra ela. O John. O John deu. Eu vou levar uma pro serviço também. Ai, meu Deus. Tá caindo aqui. E eu vou levar uma mexeriquinha pro serviço. Ô, rapaz, Eli! Você tá me atormentando aqui. O que você tá comendo isso aí agora? O que é isso aí? A momenta. Ah, a momenta deu? Não esquece de escovar os dentes depois, viu? Ok! Ok! E aí, eu vou levar uma mexerinha pro serviço. E aí, eu vou levar uma mexerinha pro serviço. Deixa eu ver. Tá lindo. É, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Escova, escova, escova. 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 Eu vou te pegar. 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 Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Amor, rapaz Vem, Niki, vem, Niki Vai lá Você tá fio? Vamos dormir? Já tá na hora de dormir Tá na hora Quem quer dormir, levanta a mão Eu quero dormir Vocês não querem dormir? Quem quer dormir, levanta a mão Só tem eu É, amanhã eu trabalho, viu? Eu trabalho, viu? Não E você? Eu trabalho, e você? Não, a gente vai dormir agora Não, você tomou TT E você vai dormir agora Ei, 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 nada Você tomou TT, você vai dormir E por que você tá de sapato ainda? Por que você tá de sapato? E você, Rafa Tcham? Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Seis, dois, vai dormir Vai dormir Olha, eu vou brigar com vocês Encerrar esse vídeo Porque eu tenho que colocar essas crianças pra dormir Se você chegar até o final desse vídeo Deixa um like E não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com seus amigos Até o próximo vídeo Bye, bye, Matané Bye, bye, Matané Tchau 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 Tchau